Grave notícia, uma van escolar, região de Diadema. Deixa eu ver o nome do meu telespectador. Você pode entrar no Twitter e me ajudar, tá? Me ajuda a fazer. É isso aí, gente. Arroba, siga Geraldo Luiz. Entra lá, arroba, siga, Geraldo Luiz, Luiz com S. Uma van escolar é a minha preocupação? Claro, crianças. Aqui você vê que foi uma pancada. Abre a imagem, Juan Milton, já tem informações aí. Colidiu com o que essa van escolar e o principal? As crianças, Juan. Geraldo, exatamente. Essa é a nossa preocupação. Estamos checando. Acidentes, infelizmente, acontecem, mas quando é com criança, deixa a gente ainda mais preocupados. A informação que eu tenho, visual, inclusive uma unidade de resgate já aqui no local particular, é que esse acidente aconteceu justamente no cruzamento, Geraldo. Infelizmente, alguém avançou o sinal vermelho. Não sabemos ainda quem, mas olha só, a pancada foi muito forte no cruzamento do corredor APT, bem próximo aqui à rodovia Anchieta, entrada de São Bernardo do Campo. Geraldo. Olha, divide comigo aqui, porque o telespectador passa a primeira notícia para mim. Foi a Andrea Wenzel que me passou aí pelo Twitter. Falou, Geraldo, é perto de casa, acabei de ver. Abre a imagem. Andrea, um beijo para você. Obrigado pela confiança de escolher o balanço para dar aí a notícia. A minha preocupação é essa. Tem crianças, quantas crianças? Ferimentos graves ou não, agilidade do jornalismo record. Aqui a gente brinca, só que para tudo. Essa é a empresa, localizamos. Parabéns, Juan. Me parece que, exatamente, a empresa prestou o ambulatório dela ao socorro dos feridos. Notícia urgente. 10 para as duas. Balanço, Juan. Exatamente, a Valesca da nossa redação passou a informação. Rapidamente, o Danilo localizou. Foi neste ponto onde as vítimas, olha só, Geraldo, são crianças. Infelizmente, viu, Geraldo, são muito assustadas, inclusive. Mochila nas costas. Então, havia sim crianças no interior dessa van. O choque foi praticamente frontal no cruzamento do corredor ABD. Olha, é por isso que eu falo. Com todas, divide comigo, com todas as brincadeiras, aqui a gente não brinca com jornalismo. Aqui é coisa séria. Abre, dá uma olhada. As crianças, até para os pais identificarem em casa. A molecada, estou vendo duas aí. Então, o que comprova, o que comprova que sim, haviam crianças dentro da van? Porque a primeira informação, e a nossa Valesquinha está correndo lá em cima. Valesca, obrigado aí. Aqui a informação é em primeiro. É em primeiro lugar. Você vê que uma empresa emprestou. Legal a atitude dessa empresa ter prestado o ambulatório da empresa para socorrer essas crianças. Olha isso. Você consegue imaginar, cara? Entortou, envergou a van, cara. Alguém impossível, alguém desrespeitou esse sinal. É impossível, nós vamos apurar. Você não conseguiu descobrir hoje. Segunda-feira, estou ao vivo. Geraldo Luiz, ao vivo. Segunda-feira, no carnaval, tá? Só na terça que eu estou querendo viajar, que eu vou pedir para o Douglas, que eu achei uma matéria extraordinária. Seis horas aqui. Tem uma matéria espetacular que me deram, numa ilha. E eu quero ir para lá. Mas, no contrário, estou ao vivo aqui. Agora, dá uma olhada só. Tem crianças lá. Esse cara que está vendo aí, fora da tchau aí. É você mesmo. Você de roxo aí. Eu quero que você me fala se tem crianças feridas ou não. Se você que está no ambulatório, se tem crianças feridas, sai aí e dá um positivo. E se não tem, dá um sinal de negativo para mim. Você pode me ajudar. Porque o povo sempre me ajudou a ter a informação mais rápida do programa e da TV brasileira. Uma criançada lá. Estou vendo outra. Tem uma menina lá no cantinho. Juan, uma e cinquenta e dois. Manda o Juan. Foi exagerado. Várias crianças estavam no interior dessa van, provavelmente utilizando aí o cinto de segurança pela imagem que a gente vê que algumas estão bem. Como eu disse, Geraldo, são duas unidades aqui no local de resgate. E uma pessoa, pelo menos, já foi levada para o Hospital Municipal de Diadema. Foi no corredor ABD, esse ambulatório dessa empresa, onde várias crianças a gente vê, né, no rosto delas, muito assustadas. Os pais, inclusive, já foram chamados e estão a caminho, viu, Geraldo? Mais uma vez, para finalizar, muitos motoristas de vã escolares andam a milhão. Fiscalize, converse com seu filho, porque, inclusive, eu já vi isso aí.